Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade E mais uma apreensão de drogas e outra vez apreensão de drogas com menor Dessa vez foram 39 ependorfos com cocaína e ainda 53 tabletes de maconha Mais uma trouxa grande Tô aqui com o Sargento Aloysio e nós conversávamos antes da gravação Sargento, que é uma pena ver um garoto de 16 anos envolvido com tráfico já Boa tarde Fábio De fato a gente fica pensando o que pode estar passando na cabeça de um adolescente Você viu lá um menino até bem vestido, de boa aparência Pelo que dá pra notar ele talvez nem faça uso da droga assim como ele disse Mas infelizmente estava fazendo a venda dessa droga, o que acaba sendo até mais grave Está envolvendo ainda outros menores com o consumo de drogas E tudo teve início com uma ligação anônima Que a gente volta a agradecer a colaboração da sociedade com essas denúncias que nos ajudam muito E recebemos essa denúncia dando conta de que esse menor estaria fazendo a venda de drogas No jardim São Judas Tadeu Nos passaram as características, o local onde ele estava fazendo essa venda E logramos êxito em localizá-lo e abordá-lo Com ele naquele momento ele não estava portando nenhum Eppendorf, nenhuma trouxa de maconha Mas conversando com a gente ele acabou dizendo que na residência dele, no quarto dele Ele tinha lá uma certa quantidade de droga Aí nos deslocamos até a casa dele E com a autorização da irmã dele, que é maior de idade Que nos franqueou a entrada Pudemos então fazer a diligência E localizar no interior do quarto dele, em uma bolsa Essa quantidade de droga que você já falou Realizamos ainda mais diligência pelo bairro Temos a informação de um indivíduo que está fornecendo essa droga Para que ele possa vender Dentro de alguns dias com certeza vamos estar realizando a prisão desse indivíduo E ainda na última diligência que nós fizemos Em uma propriedade rural ali No fim da rua Arnaldo Romanelli Localizamos atrás de algumas residências ali mais Cerca de 15 Eppendorfes e mais uma trouxa de maconha Então foi uma diligência, uma ocorrência que demandou um certo tempo Bastante paciência E cuidado também porque Os indivíduos que tem envolvimento com o tráfico Estava visualizando também E a gente depende muito das denúncias Então a gente aguarda mais denúncias E possivelmente Nas próximas horas a gente vai estar realizando a prisão Do indivíduo que está distribuindo essa droga Muito obrigado Sargento Aloysio Se você quiser fazer a denúncia Ligue 190, a denúncia é anônima Você não precisa de jeito nenhum E nunca será identificado E você vai estar colaborando não só com a sociedade Mas também com a polícia militar Além da droga foi apreendida ainda uma balança de precisão E mais um celular Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo